E esse é o nosso momento em que lembramos pessoas que sempre deixam marcas boas para cada um de nós, não é irmão? Exatamente, por isso hoje nós vamos começar recordando Dom Servilho Conte, Bispo Emérito de Boa Vista em Roraima. Esse bispo que foi morar junto ao pai em setembro de 2014, aos 97 anos de idade. Foram 73 anos de profissão religiosa, 70 de sua ordenação sacerdotal e 46 de episcopado. Dom Servilho chegou ao Brasil em 1950 e se dedicou à formação de seminaristas, exerceu um intenso trabalho com as pastorais. Em 1974, ele escreveu o livro O Santo do Dia, um relato resumido da vida dos santos venerados pela Igreja Católica ao longo de todo o ano. Com certeza uma obra volumosa e valiosa. Em maio de 2010, pegou a sacola, suas poucas roupas, calçou um velho sapato e partiu para sua terra natal, a Itália. E, para surpresa de muitos, no início de julho de 2011, voltou ao Brasil e se estabeleceu mais uma vez no pequeno distrito de Aparecida de São Manuel, no pequeno santuário de Nossa Senhora Aparecida, em São Paulo, nessa cidade de São Paulo. Nos últimos anos, com a saúde debilitada, se transferiu para a enfermaria da Casa Regional, no Instituto Missões Consolata, na capital paulista, onde recebeu todos os cuidados e onde permaneceu até falecer, no ano de 2014. Que bom que nós podemos coletar esses exemplos de desprendimento, de desejo sempre de servir a obra do Senhor e exemplos que vêm não só do nosso episcopado, mas de tantos leigos e leigas. Que maravilha!